Oi gente! Como é que cês tão? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo legal? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma coisa que eu fiz uma enquete aqui na nossa comunidade e me pediram pra ensinar a fazer pulseirinhas de macramê. Olha, esse ponto aqui do macramê é o ponto básico, o ponto que desse ponto que você vai aprender a fazer todos os outros, ó. E você pode fazer vários tipos de fechamento. Você pode fazer fechamento assim com botão, você pode fazer fechamento com regulagem aqui dentro, ó. Ele é feito com uma regulagemzinha. Você pode fazer ele com acabamento assim, de finalizador, tá? Você pode usar cordão encerado, você pode usar cordão de cera ou cordão de seda. Que cordão de seda, Margarete? E a partir desse ponto aqui, você pode fazer uma variedade imensa de peças, tá? Vamos lá, que eu vou ensinar o passo a passo. Presta bem atenção aos detalhezinhos. Tentei ser o máximo de detalhista em algumas coisas, porque o macramê é assim. Você vai aprender mesmo a fazer quando você entender a lógica do trançado, tá? Enquanto você não entende a lógica do trançado, você sempre vai ficar perdida em algum ponto. Então, presta bem atenção pra você entender a lógica dele, que aí, ó, você vai longe. E se você quiser ver essas pulseirinhas e várias outras pulseiras, você pode ir na minha loja, na Magalinda. Tem o link no box aí embaixo e você vai conhecer, ver todas as coisas que eu faço de macramê. E aí, vamos pro passo a passo. Você vai cortar dois cordões. Um de 1,80m e um de aproximadamente 70, 80cm. Vai pegar a ponta de cada um desses cordões e vai passar pelo botão. Aí, você vai alinhar as pontas. O grande com o grande. O pequeno com o pequeno. O pequeno vai ser o guia e o grande vai ser a parte que você vai trançar. Depois que você alinhar as duas pontas, você vai dar um nó bem firme pra segurar o botão. Dê um nó, ajuste bem os fios pra ficar bem justinho. Pronto. Aí, você vai passar um cordãozinho qualquer pelo botão. E vai prender em uma madeirinha. Eu gosto muito de trabalhar com uma madeirazinha móvel, pra ficar fácil de manusear. Depois que você prendeu lá em cima, você vai separar as duas pontas menores. Dá um nozinho na ponta pra ficar fácil de prender usando um alfinete. E agora, vamos começar. Você tem dois fios. E você precisa fazer um de guia, pra você saber qual é que você vai manusear. Então, você pega o primeiro do seu lado esquerdo e dá um nozinho na ponta. Agora, preste bem atenção. Esse que tá com a ponta, você vai passar por cima do fio guia. E você vai pegar o outro fio. Eu sempre penso por cima, por baixo e por baixo. Aí, você vai e ajusta. Agora, a pontinha com o nó, ela foi pro lado direito. Aí, você coloca ele por cima do fio base, pega o outro fio, bota por cima, por baixo. Por cima do outro fio, por baixo do fio base e por baixo do círculo que se formou. Quando você entender essa lógica, você vai fazer super rápido. O fio com o nó por cima do fio base, o outro fio por cima do primeiro, por baixo do segundo, por baixo do terceiro. Ela já mudou de lugar, a mesma coisa. Por cima do fio base, o outro por cima, depois por baixo e por baixo. E assim, você vai fazendo várias vezes, até você fazer de uma forma bem automática. Porque é bem facilzinho quando você entende esse trançado. E aí, você vai fazendo até a medida que for a medida da pulseira. Nesse caso, eu tô fazendo uma pulseira de 18. Então, já chegou na medida correta. Aí, eu tiro. Separo os dois fios que eu vou medir se vai dar no meu braço, se vai tá certinho. Ó. Vejo qual é a abertura pra entrar no botão. Eu sempre gosto de deixar uma abertura um pouquinho maior. Dou um nó. Nessa ponta, exatamente como eu fiz no início. Aperta bem o nó pra ficar bem justinho. Olha se tá entrando folgadinho no botão. Depois, você corta o excedente. Pronto. E a pulseira tá prontinha. Ela é bem simples, bem fácil de fazer. E você pode usar qualquer tipo de botão. Esses pedacinhos, vocês não joguem fora. Que eles vão servir no futuro. Guardem. Espero que você tenha gostado desse passo a passo. Espero que você tenha aprendido. Eu nunca ensinei macramê antes. Até porque eu também sou uma iniciante no macramê. Mas eu quero que você me conte aí embaixo se você gostou. Do jeito que eu expliquei. Se você gostou, eu vou tentar ensinar outras coisas de macramê pra vocês. Outros modelinhos de pulseira. Mas olha como fica bonitinho. Aqui eu tô usando uma sem nenhuma pecinha. E aqui eu tô usando outra com uma pecinha. Uma fecha de regulagem. E outra fecha de botão. Já clicou em curtir? Já. Né? Eu sei que quando tu começa, tu já sabe que meu vídeo vai ser bom. E já clica em curtir. Mas se por acaso tu esqueceu, clica aí de novo. Em curtir. Divulgue nas suas redes sociais. Manda beijinho pra mim no comentário. Ah, eu quero até saber se você anda assistindo meus vídeos. Escreve aí no comentário azul. Pra ver se você assistiu até aqui. Tá bom? Beijo. Tchau.